Caldeirão, 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 Paulão Presente aqui na convenção do DEM o secretário de desenvolvimento econômico, Antônio Carlos Bosch Júnior ele que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ele recentemente tem sido elogiado nos meios de comunicação pela força tarefa que ele montou para combater o alagamento que houve no centro de abastecimento como foi que aconteceu aquela tragédia secretário? Boa tarde Boa tarde, é um prazer falar para a TV do Caldeirão Nós tivemos agora com essas chuvas um momento importante para que a nossa secretaria fosse transferida para o centro de abastecimento onde funciona a diretoria de abastecimento e lá nós ouvimos a associação de trabalhadores e comerciantes do centro de abastecimento ouvimos os permissionários e também a comunidade e com a nossa presença muitas coisas foram agilizadas nós setorizamos a questão das entradas que poderiam ter acesso pedimos a empresa que colocasse pó de brita fomos atrás também de pallet para poder as pessoas pisarem no portal Pé da Lama então muitas coisas foram feitas em uma agilidade muito rápida no momento que nós colocamos toda nessa equipe para atender os reclames do centro de abastecimento eu acho que agora a coisa já está bem eclacionada estamos fazendo agora uma rede pluvial juntamente com a CEDU para que a gente possa atender ali aquelas questões que estão alagando É, secretário, sabemos que está uma insatisfação muito grande tanto de comerciários que ali circultam e que ali tem comércio que está revoltado com a empresa, com a construtora que está construindo o shopping popular inclusive já tem dois vereadores que vão ingressar com a ação no Ministério Público pedindo até uma interdição da obra e pedindo uma reparação ao município por parte dessa empresa que está construindo o shopping popular pelos danos causados tanto aos comerciantes quanto ao próprio erário público Na verdade eu acho que existe aí algum ruído de comunicação porque a chuva é uma coisa da natureza e da mesma forma que foi invadida a água junto aos galpões Porque nunca aconteceu isso antes deles Foi invadido na obra Então a água invadiu as duas estruturas Então eu acho que existe aí algum ruído de informação que onde a água veio, o volume foi tão grande que prejudicou tanto a obra quanto também as galerias do galpão de carnes e o acesso Então eu acho que é necessário a gente analisar isso com maior profundidade para não haver aí um conflito de interesse nesse processo Como é que o senhor vê o nome do consórcio? Eu sei que o presidente é o Elias Terginelli E o nome do consórcio que está operando ali no shopping popular? Recentemente nós fizemos uma reunião com o consórcio do Feira Popular SA juntamente com a Associação dos Camelôs Desculpe, com a Associação dos Ambulantes da Sala Barbosa Sindicato dos Camelôs, o Sindicame Associação dos Comerciantes e Trabalhadores do Centro de Abastecimento mais o secretário Brito e o secretário Assênio e o representante da SETDEC para conhecer o layout do projeto identificar a setorização e logo no dia seguinte, na quinta-feira nós fizemos um encontro com o setor de artesanato onde já definimos o local que vai funcionar vai ser em frente ao transbordo naquela subloja e também estaremos já fazendo a tratativa com o setor de alimentação, lanche e também aquelas que trabalham com alimentos fazendo também as ilhas e a setorização da praça de alimentação Então as reuniões estão acontecendo A próxima reunião que vai acontecer será dia 4, quinta-feira, dia 4 de abril onde teremos a presença também do representante da empresa para fazer a setorização da rua Marechal Deodoro Sala Barbosa, Conselheiro Franco e Senhor dos Passos Segundo Roberto Torinho, essa empresa destruiu com o centro de abastecimento ocupando toda a área nobre toda a área do centro de abastecimento transformando no shopping popular Na verdade é uma parceria público-privada aprovada pela Câmara de Vereadores aprovada em audiências públicas feita com os comerciantes, com os ambulantes com os comerciantes dentro do projeto Pacto da Feira Então na verdade todas as discussões foram em audiência pública Então não cabe nenhuma ação no Ministério Público? Como o pétreme de entrar? Não, porque foi uma licitação feita dentro de uma PPP uma parceria público-privada de dar legalidade Então a gente fica aí a cavaleiro para dar mais informações Onde vai ser a reunião e o horário? A reunião será no próprio a obra e será às 16 horas Obrigado e parabéns Abraço e obrigado Caldeirão, Caldeirão Caldeirão, Paulo